12 horas e 18 minutinhos, olha só essa notícia que a gente vai trazer pra você agora, viu? A Polícia Civil prendeu em flagrante Marivalda Reis de Souza, de 44 anos, por guardar na casa onde ela morava um veículo roubado. É importante a gente trazer pra você esse veículo que você tá vendo aí na sua tela agora. Agora, foi este veículo, ele foi roubado e foi guardado na casa da Marivalda de 44 anos, viu? Mas no caso aí, ela vai ser tipificada aí como coautora do roubo, porque ela tava guardando o veículo, sabia que era roubado ou se não sabia, tinha que ter perguntado, viu? E é aí que a gente traz pra você essa informação, principalmente receber um veículo que não sabe de quem é, não sabe de onde veio. Carregar a sacola dos outros, olha, é importante a gente trazer isso, que a gente traz a informação pra você, pra poder trazer pra você esse alerta, viu? Esse carro aí, segundo a Marivalda, era de um proprietário, o proprietário deixou de estabelecimento comercial no São José, quatro homens armados saíram de dentro de um carro e o obrigaram a entregar o veículo. Isso o proprietário do veículo, já tá contando lá pra polícia, viu? Reconheceu o veículo e disse que foi roubado no São José de um proprietário de um estabelecimento. Marivalda foi autuada por crime de receptação sob fiança de dois salários mínimos, que ela não tinha o dinheiro pra pagar e acabou sendo encaminhada pro centro de detenção provisório feminino. Onde o carro estava guardado era lá na zona oeste da cidade, no Augusto Montenegro, na garagem da casa dela. A gente traz essa informação pra você, principalmente pra ter essa cautela, ter esse cuidado, negócio de carregar a mochila dos outros, viajar, deixar a bolsa aberta, pode jogar alguma coisa, muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. A gente tem que ter ali, ó, malícia, tem que pensar que qualquer coisa pode acontecer, principalmente pra gente pegar uma mochila ou um carro de alguém, ou como foi o caso da Marivalda aí, guardar carro de gente roubado, carro roubado. Aí o proprietário vai, reconhece, tu vai presa junto, o que aconteceu com a Marivalda. Doze e vinte, eu quero cantar samba, eu quero ouvir samba. Vamos lá, que eu quero ouvir samba. Agora que elas já falaram lá do Boteco da Piscina, que vai ser na sexta-feira a música, como é que tá a agenda de shows de vocês? Fátima. Bom, Boteco, né, na sexta, no sábado, Sirmã e também... Feijoada do Morro. Isso. E quero aproveitar também, claro, todos os telespectadores, porque sábado, à noite, o Baile de Máscara e Fantasia do Zero Grau. Olha, Zero Grau, show de bola, viu? Show de bola. Sambinha também, Sambinha do Grau, e vai ter samba no pé agora, né? Vai ter samba, isso. Samba, calçada do samba, César Pinheiro e Fátima Silva com marchinhas tradicionais e todo mundo fantasiado ou com a sua máscara. A partir de que horas? A partir das vinte e duas horas. E escola de samba, alguma proteção aí? Então, nós temos o convite da Balaco Blaco e a Grande Família, isso. Grande Família. As cantoras estarão lá no carro alegórico, homenageando... As escolas, né? É, eu ainda não sei o tema ainda. Marcelo Dias, meu amor, beijão. Mas vai cantar. Vamos lá, estaremos lá. Cansando, né? Márcia, vamos aqui, nós duas vamos ficar aqui sambando no cantinho, enquanto a Fátima faz o show dela. Vem cá, Márcia, comigo. Conheço suas caras e bocas Quando feito louca me tenta beijar Desejo carinho e malícia Viver a delícia de sempre te amar Mistura na medida certa Conhece o meu desejar Quando tua pele me toca A alma se faz entregar O amor muda as regras do jogo Transforma em fogo que não quis queimar Quando o coração abre a porta Nada mais importa, nada faz mudar Eu entro de vez no teu jogo A mim não importa ganhar Quando o assunto é você O despecho é amar Meu grande amor A ternura desse beijo Foi mais forte que o desejo Meu coração se entregar Meu grande amor Meu grande amor Minha plena alegria A mais doce fantasia Que um dia eu quis desejar O amor muda as regras do jogo Transforma em fogo que não quis queimar Quando o coração abre a porta Nada mais importa, nada faz mudar Eu entro de vez no teu jogo Eu entro de vez no teu jogo Eu entro de vez no teu jogo A mim não importa ganhar Quando o assunto é você O despecho é amar Meu grande amor Meu grande amor A ternura desse beijo Foi mais forte que o desejo Meu coração se entregar Meu grande amor Minha plena alegria Minha plena alegria A mais doce fantasia Que um dia eu quis desejar Meu grande amor A ternura desse beijo Ok! Muita música! Vai ser amanhã, vai encerrar o programa Tá aqui a Márcia comigo São 12 horas e 25 e assim a gente vai encerrando o programa da comunidade Mas com música ainda, viu? A gente vai... A gente vai amanhã na sexta-feira Piscina do Bote... Piscina... Boteco da Piscina É, Boteco da Piscina Agiliza, hein? Que horas? A partir das 21h30 Muito samba Muito samba Isso mesmo Ok! Vai terminar com a Fátima Silva E o programa da comunidade vai encerrando por aqui A gente se vê amanhã, Márcia A gente sai de novo Obrigada, Márcia Obrigada a todos dessa casa maravilhosa A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui pra isso Bora lá, minha filha Ótima música nessa caixa Vai lá, tchau, gente Conheço suas caras e bocas Quando feito louca me tenta beijar Desejo carinho e malícia Viver a delícia de sempre te amar Mistura na medida certa Conhece o meu desejar Quando tua pele me toca A alma se faz entregar O amor muda as regras do jogo Transforma em fogo que não quis queimar Quando o coração abre a porta Quando o coração abre a porta Nada mais... O amor muda as regras do jogo É muito bom É muito bom